Vamos então de Salmo 23? Amém! Glória a Deus! A paz do Senhor para os irmãos mais uma vez. Amém! Aí os irmãos imaginem a minha situação hoje, né? Ronir é teólogo, bacharel em teologia, professor, fala inglês, português, espanhol, grego, hebraico, tem duas, três faculdades já e eu tenho a rapa da panela dele. Glória a Deus! Um prazer estar com vocês. Para nós é honra e privilégio estar aqui. Glória a Deus! Não estaria hoje para ministrar a palavra de Deus de forma nenhuma. Estávamos aqui apenas para ouvir o ensinamento do Ronir e eu costumo dizer para ele que eu gosto muito de ouvi-lo eu não gosto muito desse negócio de ensino mas a hora que você começa a ensinar as horas passam e você está ali sentado ainda, né? Ouvindo e querendo ouvir mais. Salmo de número 23 eu vou falar o que Deus colocou em meu coração hoje mas eu vou pregar testemunhando nesses minutos para que os irmãos saibam o porquê do teu chamado. vamos falar antes do púlpito o que acontece em nossas vidas as pessoas nos veem pregando dirigindo congregações dirigindo rebanho mas não fazem ideia deste antes que o Ronir estava falando agora o título diz a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor esse salmo começa o Senhor é meu pastor nada me faltará deitar me faz em ver descalços guia-me lançamente águas tranquilas refrigera minha alma vamos dividir esse salmo hoje em três vezes em três partes vamos falar sobre níveis de relacionamento com Deus e nessas três divisões nós vamos falar de três níveis e pelo Espírito Santo nós que apacentamos rebanhos vamos saber em que nível nós estamos nesse relacionamento com Deus neste primeiro nível de relacionamento com Deus nós vemos aqui o salmista Davi dizendo algo que é usado muito em adesivos ímãs de geladeira frases muito usadas dentro e fora da igreja o Senhor é meu pastor nada me faltará quando já ouvimos escrever na capa da sua Bíblia ou na primeira página da Bíblia ou em algum outro lugar o livro agendo o Senhor é meu pastor nada me faltará neste primeiro nível de relacionamento com Deus vamos estar diante de uma mesa um sentido figurativo aqui hoje esta mesa está posta nessa primeira parte desse salmo 23 o Senhor é meu pastor nada me faltará deitar que faz viver no espaço guia-me imansamente águas tranquilas refrigera a minha alma neste nível de relacionamento com Deus eu estou assentado em volta desta grande mesa e está de pé o Senhor todo poderoso me servindo ele é meu pastor nada me faltará ele está me guiando me tranquilizando em seus braços fala-nos de nossa conversão também porque Jesus é tão grande tão maravilhoso é um pai tão bomboso tão gigantesco que está pronto entregar em nossa mão tudo aquilo que nós desejamos receber da parte dele e se eu perguntar quantos estão aqui hoje em volta desta mesa sentada esperando receber algo de Deus com certeza todos nós temos algo que ainda queremos alcançar da parte do Senhor e parece que nós vemos o nosso Deus todo poderoso de pé com caixas de uvas em sua mão colocando em nossa boca porque nós agarramos essa parte do salmo nós estamos tranquilos novo convertido é tudo maravilhoso somos os meninos as crianças de Jesus na fé porque eu disse de estar isso no reino de Deus criança para ela começar a dar os seus primeiros passos ela só consegue dar os seus primeiros passos porque o papai a mamãe o seu responsável está na sua frente dizendo vem eu te seguro e a criança abre um sorriso e começa a cambaleando correr em direção de seu pai porque sabe que se cair papai segura se chegar de tombar salmo 37 diz que ainda que caia não ficará frustrado então essa primeira parte do salmo nós estamos tão felizes porque tudo que nós queremos receber o Deus nos entrega nós estamos descansando nos braços de Deus quando eu e meu esposo decidimos por aceitar o Senhor como nosso salvador nós ouvimos falar que ser crente era diferente é diferente que o crente ele se comporta diferente que o crente ele fala diferente ele anda diferente o seu proceder é diferente e que o crente há uma alegria estampada em seu rosto há um companheirismo há uma amizade um amor tão terno como nós ouvimos falar ontem eu te amo eu e você me ama como nós ouvimos o pastor e alguns irmãos dizendo nós também te amamos e nós dizemos então é isso que nós precisamos para dar para a nossa vida sair de um mundo de falsidade de falsos amigos de pessoas que dão tapinha nos ombros e demonstram ser outras pessoas pessoas que só estão no nosso lado como diz o louvor só se vale que se tem nesse mundo de aparência e viemos para a igreja mas que maravilha quando a irmã conta que ganha um guardanato de papel como esse o nosso coração se arde se emociona e nos alegramos porque a vitória da nossa irmã precisa e tem que ser a nossa vitória também se a irmã contou que ganhou um copo com água aquele hino 15 da Árva Cristã que está quase extinto das igrejas e que foi o hino da minha conversão também quando ele é entoado nosso coração se arde porque Jesus se entregou por nós na cruz e nós não queríamos aceitá-lo mesmo sabendo de tudo que ele enfrentou neste primeiro nível de relacionamento eu estou sentada porque Deus está me entregando tudo em minhas mãos é tão maravilhoso quando até mesmo antes de nós pedimos o Senhor já sabe aquilo que nós precisamos e nós adeixamos dentro da casa do Senhor do Papai porque sabemos que ali nós vamos sair diferente com algo em nossas vidas e viemos para a igreja sabendo que era desta maneira e nós viemos do mundão mesmo viemos aí de danceterias de baladas com amigos de lanchonetes de amanhecer pela rua embora que não vivenciássemos o que eles viviam na época drogas prostituição e viemos para a igreja e aquele abraço gostoso das irmãs nos recebendo dando bem-vindos sentindo a nossa falta quando por algum motivo nós tivemos um culto e esse nível de relacionamento muitas pessoas continuam nele estão nele vão continuar estando porque ninguém quer sair diante de um Deus que está servindo a ele tudo aquilo que ele precisa receber aí nós pulamos para o segundo nível de relacionamento com Deus nesse mesmo versículo aqui de número 3 guia-me pela vereira da justiça por amor de seu nome e entra no versículo que o pastor estava dizendo agora ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte peraí nesse mesmo salmo o senhor é meu pastor nada me faltará guia-me nossa mente a água tranquila se refrigera a minha alma ainda que eu andasse daqui a pouco agora vale da sombra da morte calma é só o vale é só a sombra o salmista ainda diz não se temeria mal algum porque a tua vale o teu cajado me consola como pode um homem estar apanhando no lombo como o homem diz aqui ganhando uma paulada no que que bom pode bater mais que aí nós pulamos para o segundo nível de relacionamento com Deus exatamente aqui neste vale da sombra da morte a mesa continua bosta só que eu já não estou assentada em volta dela recebendo de papai tudo aquilo que eu quero tudo aquilo que eu preciso nesse segundo nível de relacionamento com Deus eu estou de pé e os irmãos estão assentados em volta da mesa esse segundo nível de relacionamento com Deus eu já estou tendo e passei por muitas experiências com Deus para poder falar algo de Deus para vocês esse segundo nível de relacionamento com Deus falam de provações espirituais físicas emocionais falam de momentos difíceis mas nós estamos tranquilos porque amanhã na vida do crente fiel nada como um dia após o outro nesse segundo nível de relacionamento com Deus eu posso dizer irmã prossiga eu passei por isso e Jesus me deu vitória nesse segundo nível de relacionamento com Deus eu começo a ver que não é todo mundo que fica alegre quando a irmã é um guardanapo nesse segundo nível de relacionamento com Deus eu já percebo que quando a irmã ganha um copo com água a outra torce a cara que não é todo mundo que fica feliz quando você recebe um presente de Deus quando você ganha algo e testemunha perante a igreja tem sempre alguém que vai torcer as suas falas e quer interpretar o porquê de você estar recebendo logo de Deus e ainda vão se enciumar ainda vão dizer era pra ser eu eu oro mais eu jesuo mais eu prego mais eu tenho mais condições e ela recebeu primeiro que eu nesse segundo nível de relacionamento com Deus eu já reparava algo que não tinha como não perceber mesmo das pessoas que já não sentavam mais perto de mim no banco das igrejas da igreja que nós aceitamos a Jesus foram sete anos sentados ali no banco e quando mandavam um bilhetinho querendo cantar querendo uma oportunidade amassavam jogavam no cestinho de lixo e a gente sempre ali na consagração e foi indo meu Deus mas ser crente não está sendo aquilo que eu imaginava que seria as pessoas já não sorri com os que estão sorrindo está sendo ao contrário se alguém está sorrindo ele chora você é de raiva de ciúme e quando a pessoa está chorando parece que ele aplaude bem feito nesse nível de relacionamento com Deus eu estou falando para vocês amados do Senhor e não é relácio ser crente aleluia nesse segundo nível de relacionamento com Deus estou dizendo que você precisa ficar frio e estar nessa mesa falei eu não quero Isaac, Abraão, Jacó não me deu uma pessoa comendo a minha voz e feijão simples como eu me mostre na sua palavra alguém que está nesse terceiro nível de relacionamento com Deus e o Senhor me disse abra a sua palavra e a Bíblia no livro de Lucas capítulo 10 versículo 38 livro de Lucas capítulo de número 10 versículo 38 para seguir aleluia glória a Deus glória a Deus está bem? amém Marta e Maria e aconteceu que indo eles de caminho entrou em uma aldeia e disse essa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa e tinha esta uma irmã chamada Maria a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra Marta porém andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse Senhor não te importas que minha irmã me deixe servir só diz-lhe pois que me ajude e respondeu Jesus disse-lhe Marta Marta estás ansiosa e afatigada com muitas coisas mas uma só é necessária e Maria escolheu a sua parte Maria estava nesse terceiro nível de relacionamento com Deus estava caindo tudo em sua volta mas ela estava nos pés de Jesus querendo agradar os seres Marta não foi fácil porque onde Jesus estava doze grandes homens famintos cansados acompanhavam quem servia um prato de comida para o Senhor Jesus servia para os seus discípulos quem recebia em sua casa recebia mais doze homens e Marta estava ansiosa preocupada mas Maria estava nos pés de Jesus aí Marta disse Senhor o Senhor está vendo o meu rapor e ela quer ficar aí o Senhor disse mas ela escolheu a boa parte ela deixou suas preocupações todas de lado suas ansiedades para estar nos meus pés abra sua vida comigo no livro de João capítulo de número doze por favor João capítulo onze fala-nos da ressurreição de Lázaro versículo primeiro estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia aldeia de Maria e de sua irmã Marta e Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com o guento e tinha chocado os pés com os cabelos cujo irmão Lázaro estava enfermo versículo de número quatro Jesus ouvindo isso disse essa enfermidade não é para a morte mas é para a glória de Deus falando o Senhor quando anunciaram sobre os problemas que estavam assolando a vida de Lázaro seu amigo mas o que nos chama atenção é que Jesus havia dito ó ele está doente mas essa enfermidade não é para a morte é para a glória do nome de Deus é para a glória de Deus as pessoas não entendiam o mistério com Deus ainda mais quando no versículo de número 14 então Jesus disse-lhe claramente Lázaro está morto o que não passou na cabeça dos discípulos e dos que com ele estavam pois Jesus tinha dito que a enfermidade não era para a morte e agora Jesus estava dizendo claramente Lázaro morreu eu não tenho entendendo porque Deus disse uma coisa através de Jesus e agora é outra ele não ia morrer agora ele mesmo disse que ele está morto versículo de número 20 ouvindo mas Marta quando ouviu falar que Jesus estava nas proximidades ela sai correndo uma partinha retirada ao encontro de Jesus mas Maria continuou ali na posição independente do que estava acontecendo em sua volta ela queria agradar a Deus acima de todas as coisas estava sofrendo como Marta mas ela ficou porque o crente sabe que melhor é ouvir do que falar melhor é obedecer então fique na posição se você não foi chamado para mudar de posição fique ali onde Deus te colocou e trabalhe com alegria com ousadia com intérprete tudo aquilo que Deus lhe confiou que trabalhasse Marta bate retirada para Jesus e diz se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido e Jesus olha e fala o fundo dos olhos de Marta chama Maria Deus não deu muita importância porque há pregadores que dizem eu vou colocar Jesus na parede hoje Jesus vai me dar hoje quem somos nós para colocar o mestre na parede quem somos nós para determinar o horário da bênção do livramento da bênção vai acontecer não é na hora de Deus e Maria sabia disso aí a diferença em que Marta vai lá e falou levanta porque o mestre mandou te chamar a palavra diz que depois que ela chamou Marta a Maria em segredo versículo de número 29 ela ouvindo isso levantou-se e foi ter com ele versículo a seguir sabe o que acontece Maria ela se apresenta diante do Senhor se próxima o adora aí ela diz as mesmas palavras que a sua irmã Marta tinha dito se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria do reino há uma diferença quando nós nos humilhamos diante do Senhor há uma diferença quando nós entendemos o nosso lugar na presença de Deus ela disse as mesmas palavras que sua irmã Marta mas a atitude dela moveu o coração e a palavra no versículo de número 35 diz Jesus chorou glória a Deus Jesus quando viu Maria e os que com ela estavam chorando pela morte de Lázaro Jesus não suportou e chorou ele se perturbou intimamente de ver o sofrimento a sua atitude falará mais alto do que suas palavras bonitas na igreja sim um grande igreja como o Rony disse um homem de corrente de ouro aquele que não vigia irmãos vai lá abraço maravilha esse lugar é teu Jesus te ama eu também dá um abraço caloroso toda vez que você sair e quiser voltar esse lugar está reservado para você o melhor lugar da igreja será que nós fazemos isso quando o bendigo o malo beco fedoreno entra na igreja vamos lá abraçar e colocar no melhor lugar abraçar e dizer Jesus te ama eu também esse lugar o melhor lugar está reservado para você hoje é mendigo hoje é prostituta mas amanhã é outro dia glória a Deus meus irmãos todos são pastores todos são pregadores antes eram africantes ladrões assaltavam casas pessoas famílias e a mãe e a mãe dos meus irmãos minha mãe como não vivia e meu pai e nós menores o que você faz irmãos não é para receber recompensa de homem o problema nosso é que nós queremos ajudar alguém que vai nos dar retorno que vai bater no seu ombro ó eu ajudei irmão mãe eu vou lavar sua roupa amado próximo não é amado próximo o que você conhece o que você quer é todos que estiverem em sua palavra aleluia ainda mais aqueles que você sabe um dia está crente outro dia não está hoje está na igreja amanhã a palavra diz que Jesus deu um brado Lázaro vem para fora porque a enfermidade não era para a morte na hora da prova nós não entendemos porque Jesus falou que ia me abençoar Jesus falou que ia mudar a minha vida a minha história sim e eu não lembro nada nada mudou quando o Rony em meio a grandes dificuldades ali na igreja irmãos que não reconheciam o trabalho morávamos em dois quartinhos no fundo da igreja ocupávamos o banheiro dos irmãos eu lavava a roupa dentro do banheiro dos irmãos e a igreja já amedrejamos irmãos que a gente estava morando todo dia visitando uma hora era um crente outra hora já era outro crente e um doente muito doente com a coluna passando por problemas e o Rony não aguento mais ver esse sofrimento que eu vou entregar hoje à igreja a calma e o Rony disse meu bem já são mais de 20 vasos profetas que Deus usa que vai nos tirar daqui que vai mudar nossa história e até agora nada parece que Deus está tardando como o povo fala e nesse dia eu senti no último banco quando o dirigente disse vamos ouvir a esposa do Rony e a Janete pregar naquela grande igreja a minha alegria não foi de pregar naquela grande igreja que pra mim pregar dentro do ano como eu faço até hoje nos terminais como eu faço até hoje pregar na igreja não tem diferença nenhuma quando Deus usa o pastor dirigente ali o pastor do setor disse tu e meu ungido disseste Senhor já são mais de 20 vasos eis aqui mais um que Deus usa nesta noite para dizer que eu vou exaltar vocês nesta terra aleluia vamos ler ainda o livro de João capítulo de número 12 para nós encerrarmos por favor Maria unge com o entus perto de Jesus primeiro versículo do capítulo 12 foi pois Jesus seis dias antes da páscoa a Betânia onde estava Lázaro o que falecera e a quem ressuscitaram dos mortos olha aí fizeram-lhe pois ali uma ceia e Marta servia Marta no segundo nível de relacionamento com Deus ainda só ela podia servir só ela tinha preparamento para servir aí nos diz e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Lázaro no primeiro nível de relacionamento com Deus continuava assentado em volta da mesa porque o Senhor é meu pastor nada me faltará mas o versículo de número 3 então Maria tomando uma libra de um guento de nardo puro de muito preço ungiu os pés de Jesus enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro daquele guento aleluia nada tirava Maria do terceiro nível de relacionamento ela estava feliz quando Marta estava servindo a Jesus estava no terceiro nível nos pés de Jesus quando seu irmão falecera ela continuava nos pés de Jesus aleluia depois da vitória alcançada ela continuava nos pés de Jesus essa Maria tem precisa que ser eu e você escolhida de Deus há dias que você vai querer desistir de tudo há dias que o pastor não vai te enxergar a igreja não vai te reconhecer a família não vai entender aleluia mas lembra que no Deus que te chamou um dia ele foi quem se entregou por você e por mim foi ele quem te confiou nesta obra fique firme aleluia 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 vai nos pegando a palavra para todo canto de segunda a segunda dirigindo o programa na rádio culto no grande templo grandes vigílias viajando para todos os estados país o Rony disse precisamos ir para Goiânia e fomos para o joelho viemos para uma cidade sem conhecer ninguém dormindo no chão quase quatro meses tudo que nós tínhamos direto doméstico era 110 queimou quase tudo que a gente veio saber que era 220 e agora vamos trabalhar vai ficar esperando de braço cruzado como Lázaro esperando ser servido ser servido só você serve para pregar só você serve para pastorear ou vai ficar na posição de Maria vai para o joelho vai para a oração vai para a gratidão vai para a adoração a angústia daquilo que Deus lhe prometeu faça a sua parte aleluia e Deus começou a mudar a história quando uma irmã chegou lá que nós tínhamos conhecido há pouco vamos lá em Abadinha de Goiás fazer uma oração por uma amiga vamos embora foi eu e eu e ali ela mostrando a pequena cidade e meu coração se ardeu tanto por ali e ela nos levou no loteamento e disse olha esses três lotes aqui são meus mas escolhe qual desses que vocês querem para construir a igreja de vocês ali nós não vamos ficar nós vamos ali para abrir um território para expandir a obra de Deus vou começar um trabalho na Bolívia ano que vem com crianças e adolescentes não sei como mas eu vou quais são os seus planos diante de Deus não aguarde reconhecimento de homem esqueça das coisas materiais renunciamos tudo isso lá na nossa cidade para estar nos pés de Jesus o que é que eu posso fazer para agradar o teu coração hoje eu não quero ter casa bem não busco por isso eu não busco por isso meu Deus já estou com 40 anos passei os 40 anos eu quero estar viajando eu quero estar ajudando eu não sei como mas eu preciso fazer algo pelo meu próximo aleluia às vezes minha esposa está em casa eu estou lá longe abraçando famílias às vezes minha esposa está no trabalho e eu estou andando o dia inteiro mas por que Deus me colocou para esta obra não Deus colocou todos nós glória a Deus o Senhor disse lide vá leve o evangelho a toda criatura vamos esperar as pessoas irem para a igreja porque se eles forem lá foi pelo Espírito Santo literalmente porque a pessoa já estava radigada mas e aqueles que não tem força para ir aqueles que estão acorrentados aprisionados precisam de você Deus te escolheu guarde isso em seu coração chamados são muitos mas escolhidos são poucos ele te escolheu porque sabia que esta prova lhe viria que seria necessário você passar por tudo isso mas que você não baixaria barra você não é coitado você não é menor do que os demais você é o escolhido do Senhor Deus não tem prazer na tua luta não mas é necessário ele te moldar ele te preparar senão seríamos como os nove leprosos vazados já recebi não preciso mais mas o negroso continuava também nesse terceiro nível de relacionamento com Deus aleluia 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 glória a Deus glória a Deus glória a Deus todos te viraram as costas aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus na vida do crente fiel nada com um dia forte aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus lá na frente este e você entenderá com mais fervor e a dor aleluia valeu a pena está valendo a pena continuará valendo a pena tudo que tivermos e suportar na presença de Deus 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 não quer só abençoar a sua vida mas através da sua vida Jeová girei o Deus da providência eu quero abençoar a vida tudo é mais então levante suas mãos solteiros e diga Deus eu preciso estar neste nível de relacionamento contigo aleluia glória a Deus 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 segure na mão do teu companheiro ei varão segure na mão do teu companheiro e diga você não está só você nunca esteve só nunca estará só você só louco agora profética a boca do pastor da pastora precisa ser profética para abençoar e acontecerá nas nossas vidas como aconteceu com Jó o capítulo 10 o capítulo 10 do seu livro e aconteceu que a partir do momento em que Jó intercedia pelos seus amigos a bênção negra entre as minhas espais a palavra a palavra diz que a bênção foi dobrada então a sua boca profética para dizer para a pessoa que você segurou a mão para dizer que Deus é contigo o seu descanso o seu descanso é que eu te abençoar no nome de Jesus eu te abençoo no nome de Jesus você é uma bênção no nome de Jesus ela vai te parar em nome de Jesus você vai continuar em nome de Jesus somos escolhidos de Deus somos escolhidos de Deus somos escolhidos de Deus o seu descanso Novas forças pelo Senhor, você não vai parar, nada vai poder te parar, se você estiver nesse terceiro nível de relacionamento com Deus, não tem culpa, não tem alegria, tristeza, falta de algo, que poderá te tirar desse terceiro nível de relacionamento com Deus, eu conto até três, e nós vamos dar o glória a Deus o mais alto que nós conseguiríamos, este glória a Deus estará dizendo assim, Deus é por mim, Deus é por minha família, Deus é por meu ministério, por meu ser, este glória a Deus está dizendo, eu estou no terceiro nível de relacionamento com Deus, eu conto até três, e você dá o glória a Deus o mais alto que você conseguiria, amém? Um, dois, três, glória a Deus! 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 Um, dois, três, glória a Deus!